Fala meu povo! Você de Jatai e você de região, um recado especialmente para vocês. Você que vai fazer churrasco, não deixe de ir na Vale da Pedra Foods. As melhores carnes, os melhores preços também. Um super abraço ao Ricardo, toda a galera lá do Vale da Pedra Foods. E eu, quando eu fui em Jatai, ainda sei se vocês não me receberem lá, hein? Tô indo!